Também já toda em pedaços já, mas é basicamente a mesma coisa. Dessa vez eu taquei um pouquinho mais de ervas, também pra dar um tchanzinho no café da manhã, mas é basicamente a mesma coisa. Aí foi maçã e banana também. Essas pessoas vão ter um perfil bom de fitoquímicos, elas atuam em processo inflamatório, porque assim, normalmente a gente tem um processo inflamatório de baixo grau, quando a gente tá comendo muito processado, esse tipo de... umas besteirinhas da vida, né? E as ervas, elas atuam bem nesse... essa redução de processo inflamatório, modulação de processo inflamatório por conta dos fitoquímicos dela.